Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar as novidades que chegou no Amarinhos Fernando mais barato, só se for de graça, produtos da Lio, da Wolf, da Bon Gourmet e Fratelli. Eu espero que vocês gostem do vídeo, vou mostrar cada item em detalhe, tirei tudo da caixa pra vocês terem uma noção e já aproveita, se inscreva no canal e deixa um like por favor, hein? Bom, pra começar, o que chegou no Amarinhos Fernando, ó, R$24,90, essa travessa da Lio com acabamento todo de coração. Essas peças que eu vou mostrar pra vocês são cristal de chumbo, não pode ir no micro-ondas e na lava-louça, tá bom? Então, ó, essa é a bandeja ou travessa. Gente, vou ficar devendo medida, tá bom? Porque gravar, mostrar, tirar da caixa e ainda medir é muita coisa pra mim. E aí, se caso vocês têm interesse, dá uma olhada no site da Lio, tá bom? Aí, são bols, esse acabou de chegar na unidade do Santo Amaro, ele é vendido por unidade, é esse bol, olha que coisa mais linda, todo de coração. Dá pra comer sobremesa, um caldinho, uma sopa, um sorvete, R$10,90. Achei o preço bom, e aí, ó, esse tem a medida, então dá pra vocês verem o tamanho de cada bol. Na unidade também do Santo Amaro, ainda tem as xícaras com pires, decoração de café, a de chá não chegou, e ela é assim, ó. Linda, 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 a coisa mais fofa, fica de dica, presenteia, aquela amiga, comadre, a vizinha, dá duas xicrinhas dessa no final do ano, né? Já convidando, né? É pra gente tomar aquele cafezinho, e cada xícara de café com pires, R$11,50, bem barato. Outro produto também, que tá barato, é essa molheira, da Lior, ela tem o cabinho todo de coração, e olha esse preço, R$11,90. Dá pra colocar molhinho de salada, cobertura de chocolate, pra quem vai fazer aquele bolo de chocolate, ou de cenoura, olha esse cabo. Brasil, a coisa mais linda, também fica de dica, quer presentear no final do ano, sem erro. Compra produtos da Lior, da Wolf, quem for receber, vai adorar. Aí, é a quejeira, que também acabou de chegar no Amarinhos Fernando. Dá pra até você usar a tampa numa boleira, se caso você tem, dá certo, porque a minha amiga Kátia comprou e deu, ela é assim. O prato é mais ou menos o tamanho de um prato de sobremesa. Em volta é todo o coração, esse puxador dessa quejeira é de coração. Gente, a coisa mais linda, esse aí, eu ficaria feliz se eu ganhasse de presente, né? Lindo, lindo, lindo. E o preço, gente, eu não achei que tá tão caro, né? Porque são duas peças por R$ 49,90. Agora, outra novidade que acabou de chegar, é esse prato decoração da Lior. Olha esse preço, R$ 12,90. Depois você fala que eu não avisei que tem novidades no Amarinhos Fernando. Ó, ele é maior do que o Pires de chá. Eu acho que ele fica meio termo a um prato de sobremesa, só que um pouco menor. Mas dá pra você comer sobremesa. E olha esse preço, gente, R$ 12,90. E olha a beleza desse pratinho. Esse eu acabei comprando. E em breve, gente, eu vou mostrar todos os produtos que eu tô comprando. A medida do tempo, né? Já tem acho que três meses e eu tô fazendo a minha coleção. E eu vou mostrar pra vocês em breve. Também, no Amarinhos tem o prato raso de 28 centímetros de coração por R$ 29,90. O prato de sobremesa não tem, tá bom? Esse aí já acabou bastante tempo. E olha como que é esse prato a coisa mais linda, gente. Pra você fazer aquela mesa posta, café, lanche, almoço, jantar. Vai enriquecer a sua mesa posta agora que tá chegando o Natal, o final do ano. A gente quer fazer aquela mesa bem bonita, né? Pra receber amigos, familiares. E também, outra novidade que chegou no Amarinhos Fernando é a petisqueira de coração por R$ 35,90. Essa também é novidade. E olha como que ela é. Ela tem três divisórias e tem um coração no centro que dá pra você colocar o molhinho. A coisa mais linda também, gente. Fica de dica. Quer presentear? Não quer gastar muito? Compra uma petisqueira dessa no Amigo Secreto. Aniversário, casamento, chá de panela. Com certeza, quem for receber vai adorar. E esse bowl de coração, que ele é bem fundo. Gente, esse bowl vale a pena R$ 10,90. Olha como que ele é. Esse aí, dá pra você colocar amendoim, dá pra colocar biscoitinho na hora de tomar café, dá pra colocar petisco. Gente, R$ 10,90. O que você compra com R$ 10,90 hoje pra presentear? Quase nada. E no Amarinhos Fernando, dá pra comprar muita coisa. E agora eu vou mostrar as xícaras, deixar duas unidades por R$ 49,90 pra você tomar café, capotino. Olha que linda. Ela é uma xícara bem grande, mas a parte interna não é tão grande. Fica legal pra fazer foto, mas assim, pra comprar, pra fazer foto, gastando R$ 49,90 não rola. Mas que é uma peça bonita, é bonita. Isso não vamos negar, né? É uma peça bem bonita, bem diferente e só tem no tamanho chá. E é duas unidades. Agora eu vou mostrar duas novidades que chegou da Bon Gourmet. Gente, essa linha também tá linda, linda, linda. E pra quem não sabe, a Bon Gourmet também pertence. Ali, ó, é essa travessinha toda branquinha. Gente, pra quem ama louça branca, né? Vai se apaixonar. Ela não é tão grande. Ela é mais ou menos o tamanho de uma que eu vou mostrar da Wolf. Essa tá custando R$ 26,99. Mas, gente, bem bonita. E tem esse outro modelo, maior. Essa tá custando R$ 36,90. Também achei linda, linda, linda. Olha como que ela é. Essa dá pra você usar de petisqueira. Dá pra você colocar um saleiro do lado, uma colher. Sabe, na hora que você estiver fazendo alimento, não quer sujar a bancada. Gente, uma peça bem bonita também, como eu sempre falo. Gente, fica de dica, presenteia. Esse ano vai ser de lembrancinhas, mas lembranças bonitas, né? E gastando pouco. Agora eu vou mostrar esse conjunto de 4 xícaras e 4 pires de chá da marca Wolf. Por R$ 56,90. Olha como que é linda. Essa linha já é toda de bolinha. Aí, ó, é a xícara. Ela tá assim, meia embaçada, porque ela tá suja. Mas na hora que você lavar, secar, isso vai ficar um brilho. Mas, já falo, quem tem lava-louça, esquece. Não coloca na lava-louça. E olha que linda. E R$ 56,90 tá barato. Também fica de dica, presenteia. Esse aí é um conjunto de 4 bowls, também da marca Wolf. É bowls pequenos, não é tão grande. Dá pra você usar de petisqueira. Mini molhos, né? Dá pra colocar patê, requeijão. Olha que lindinha. É aquele pequenininho que não é tão pequeno. E essa caixa com 4 unidades, R$ 29,90. Que também o preço tá bom. Porque se você dividir R$ 29,00 por 4,00, dá R$ 7,50. Agora, vou mostrar o açucareiro. Gente, a diferença do açucareiro pra meleira é só a colher, mais nada. Ó, esse é o açucareiro. A colher, ela é de acrílico. O resto é cristal de chumbo, R$ 19,90. E essa é a meleira que também tem no Amarinhos Fernando, do Santo Amaro. Então, pra você que é da Zona Sul, né? Quer comprar com tranquilidade? O Amarinhos do Santo Amaro é mais tranquilo. A meleira, ela é assim, com um cabinho, né? A meleira é toda de acrílico. E olha esse detalhe dessa abelhinha. A coisa mais linda também, gente. Pra você presentear. Quem for receber essa meleira, com certeza vai adorar. E você só vai gastar R$ 19,90. Agora, eu vou mostrar esse conjunto de xícaras com pires de café R$ 41,99. E olha como que ele é. O pires, ele não é tão grande. A xícara é pequenininha, né? Até pra tomar um cafezinho. Mas, gente, a coisa mais linda é esse conjunto. E é uma delicadeza. Parece até conjunto, né? De boneca, né? Lindo, lindo, lindo. E o preço tá muito bom. R$ 41,99. Quatro peças, né? Total oito, porque é quatro de cada. Esse outro são quatro pratos pequenos por R$ 15,99. Fica de dica. Tem muita gente que fica na dúvida o que colocar. Dá pra colocar pate, manteiguinha, geleinha. Então, é pra você colocar pequenas coisas. Dá pra colocar ketchup, mostarda, maionese. E esse é um conjunto com quatro bowls. Também pequeno. Dá pra você usar de molheira. Dá pra colocar docinhos, né? Deixar aquela mesa posta bem bonita. E esse conjunto é R$ 19,90. Quatro peças. E olha como que ele é bonito. Agora eu vou mostrar esse conjunto com quatro bowls da marca Wolf. Esse é um bowl grande. De todos que eu vi, o maior é esse. Ele tá custando R$ 56,90. E ele é assim, ó. Dá pra você comer uma sobremesa, um macarrão, um caldo, uma sopa. Gente, é a coisa mais linda. E agora eu vou mostrar as travessas que chegou da Wolf, no Amarinhos Fernando. Essa é a pequenininha. Ela custa R$ 18,99. E aí, gente, se vocês quiserem saber o tamanho, entra no site da Wolf ou da Privalha que lá tem o tamanho certinho, tá bom? Essa aí também, eu acho ela a coisa mais linda, bem bonita. Fica de dica. Dá pra você presentear. E o preço, gente, tá bom, né? R$ 18,99. Agora eu vou mostrar essa outra travessa de R$ 29,90. E aí, eu vou fazer uma comparação da Wolf com a Lio, ó. Em questão de preço e tamanho. O que muda, gente? É só que uma é bolinha, a outra é coração. E aí, você compra o que cabe no seu bolso. A da Wolf tá custando R$ 29,90. Já a da Lio, ó, se não me engano, eu acho que ela tá custando R$ 24,90. Foi aquela que eu mostrei bem no começo do vídeo. Gente, o tamanho é igual. O modelo, o que muda é só que uma é coração e a outra é bolinha. E essa outra travessa. Essa também, ela já é um pouco grande. Maior do que aquela de R$ 18,99. Essa tá custando R$ 26,99. Olha como que ela é. Bem bonita. E olha esse preço. E também chegou a petisqueira por R$ 26,99. Ela tem três divisórias. Ela é no mesmo tamanho dessa última travessa que eu mostrei. Então, dá pra você colocar amendoim, salame, queijo, presunto. Fica bem legal. O preço também tá muito bom. R$ 26,99. E essa outra petisqueira, também com três divisórias. Só que essa já é redonda. Essa tá custando R$ 29,90. Mas eu ainda preferia outra. Eu acho a outra mais bonita. Mas aí é de gosto, né, gente? E olha como que ela é. Essa não tem o coração no meio, nem uma bola. Mas é uma peça bem bonita. E essa queijeira, linda, linda, linda. Ela é o mesmo tamanho daquela da Wolf, da Lioh, que eu mostrei pra vocês. Essa tá custando R$ 56,90. E aí, gente, fica de dica pra você que tem o prato de bolo. Dá pra você usar a tampa que dá super certo. Tem essa queijeira. R$ 56,90. Agora eu vou mostrar pra vocês esse lindo prato de bolo da Wolf. Ele tem largura de 30 centímetros. Não é um prato tão grande. Mas, gente, é um prato tão bonito. Dá pra colocar bolo, torta. E dá pra você decorar agora no Natal. Olha como que ele é. Gente, a coisa mais linda. E o preço tá muito bom, né? R$ 32,90. E esse aí, gente, é novidade. No Amarinhos Fernando é um baleiro giratório de vidro da Bom Gourmet. E ele é assim, ó. Eu tirei da caixa. Pensa num produto pesado. Quem for comprar tem que tá de carro, de Uber. Ele é assim, pequenininho, mas pesado. E aí dá pra você colocar balas, colocar no balcão. Ou numa área gourmet. Vai ficar bem legal. E ele tá R$ 99,00 o preço muito bom. Até mais barato que na R$ 25,00 de março. Então, pra você que quer um baleiro giratório, Amarinhos Fernando. Agora eu vou mostrar esses bowls quadradinho. Gente, esse bowl também dá pra comer sobremesa. Dá pra colocar molhos, petisco. R$ 7,30. Em volta é todo de coração. E nessa parte, quando tem essa etiqueta que eu vou mostrar no produto, é que são peças que o pessoal quebrou e eles vendem a unidade. Aí são aqueles pratinhos pequenininhos, R$ 3,99. E esse de coração, ele custa R$ 3,70, né? Então, você tanto pode comprar o da Wolf ou o da Lio. E ó, o tamanho é igual. O que muda é que um, o acabamento é coração e o outro é bolinha. Mas o tamanho é igualzinho. E aí, ó, é a parte que tem os de coração. Também tem quantidade, mas não quer dizer que vai durar, né? O resto da vida. Aí, pra finalizar o vídeo, são essas travessinhas pra você fazer escondidinho. Só tem na cor laranja, R$ 19,90. São da marca da Lio. Essas xícaras de borboleta. Gente, a coisa mais linda. Olha o preço. R$ 8,90. E esses bons da marca Fratelli. Pra quem gosta, né? De produtos da Fratelli. Gosta de bol colorido. Chegou esses. Tem na cor azul, branco e rosa. R$ 7,90. Achei também o preço muito bom. E olha o rosa. Aí, são mais bols de R$ 3,99. E na parte de cima, são dispensers de sabonete, de álcool. R$ 9,99. Cada um também fica de dica. Apresentei a professora, aquela amiga. Coloca um sabonete bem cheiroso. Faz uma embalagem bem bonita. E presenteia, né? Ou também você pode fazer um dinheirinho, né? Fazer sabonete artesanal. Colocar nesses vidrinhos e vender. Então é isso. Meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de achadinhos da marca Lior. Wolf e Fratelli. No Amarinhos Fernando. Unidade Santo Amaro. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Deixa o comentário. Qual foi o produto que você mais gostou no vídeo de hoje? E se você assistiu até aqui, desde já, agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo ou a próxima dica. Beijos. Tchau. 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 Tchau.